Vamos pegar a fruta do mamute e a fruta do som aqui no Roblox muito rápido Uma dica muito braba que vocês já me pediram muito Então veja cada detalhe desse vídeo pra não perder nenhum detalhe Então Deus abençoe vocês, vocês continuem minhas orações e bora A primeira dica galera, é a dica mais básica de todas Que continua sendo uma dica, tá bom? Que é você simplesmente, todo dia, pelo menos uma vez Eu até digo uma vez assim no máximo pra não gastar tanto dinheiro Ele tem mais chance de conseguir arroletar a fruta aqui nos ioles, tá bom? Não tem um horário específico, né? A galera comenta muito pra arroletar bem de manhã Apesar que eu já peguei uma leopardo às 7 horas da manhã Então pode ser que seja verdade, tá? Então tenta arroletar de manhã ou até quando você chegar da escola Mas só uma vez Senão acontece algo tipo assim, tá bom? Mas essa é uma das maneiras de você conseguir Ah, e não é zoeira não, tá? Não é zoeira não, ó Aqui, aqui Agora a próxima dica que eu vou dar pra vocês, galera É uma dica muito legal que muita gente conseguiu fazer Quando eu lancei o vídeo antigo, tá? Como eu pegar frutas até ajudar a galera a pegar a Buda Vocês vão vir aqui, onde vende a fruta agora, ó Quando você clicar aqui pra ver a loja, galera Simplesmente vai ter várias frutas ativas aqui Isso foi testado, tá bom? Eu mesmo testei Por exemplo, a fruta mamute tá aqui Mas uma hora ela pode aparecer na loja Então o que você pode fazer? Tanto faz, tá? A do mamute ou a do som Desculpa, a do som também tá aqui Em qualquer uma delas Vou mostrar aqui na mamute Você clica em ver primeiramente E aqui, onde tá fora de estoque Se ela tivesse na loja Você conseguiria clicar e comprar Então se você baixar um autoclique E deixar aqui o autoclique ativado Quando você não estiver jogando Obviamente, tipo Você vai dormir, deixar aberto aí o celular e o computador E fica deixando autoclique aqui Onde tá isso fora de estoque Ou quando você for estudar Deixa aberto aqui e fica estudando Entre outras Quando a fruta entrar na loja Por mais que seja difícil isso acontecer Mas pode acontecer Você vai comprar a fruta automático Tanto a do mamute Quanto a do som, tá bom? Eu vou até mostrar pra vocês Fica só de olho Deixa eu ver uma que tá na loja aqui Calma, essas aqui eu já tenho Aqui, espinho Se eu clicar aqui, ela vai comprar automático Cliquei, comprou Não mostrou se eu quero comprar mesmo Então é por isso que essa dica é muito funcional Aí você me pergunta Ah, e depois que compre Você vai ficar clicando aqui fora Não vai acontecer nada Tô clicando aqui com meu mouse E nada acontece Porque não tá em nenhuma dessas opções mais Só que você compra a sua fruta Então é uma dica muito, extremamente útil Eu já usei muito aqui E mostrei até pros inscritos A galera gostou demais E usou muito Ah, eu tenho a Buda permanente Tá se perguntando Eu comi, né? A espinho, eu tinha a Buda Eu tenho ela permanente aqui Graças a Deus Bora pra próxima dica Agora outra dica bem legal Não de roleta fruta, galera É roletar de uma maneira AFK Igual eu mostrei ali E o que que vai acontecer também? Se você tiver com bastante grana Mas claro, eu aconselho vocês a fazer isso No Cia 2 ou no Cia 3 Se for fazer no Cia 1 Você tem que tá em um servidor privado Pra ninguém te matar Pelo amor de Deus, tá? E você perder essa chance Então, Cia 2 ou Cia 3 Você vai vir aqui no Blocks Fruits Gacha E deixar o autoclick aqui Então toda vez que você ficar com o autoclick É que eu acabei de comprar fruta ativada A mesma coisa Pode dormir, pode estudar, pode ir pra escola O autoclick tá ligado Um exemplo É que eu tô clicando só pra dar uma demonstração Ele sempre vai ficar clicando em comprar Então a cada duas horas Enquanto o Taya ficar aqui Vai roletar uma fruta Depois que você voltar do que você estiver fazendo Independente do que Simplesmente vai ter várias frutinhas aqui Aí você só vai guardando ela Para o seu inventário Galera, isso também é uma ótima dica Que com certeza vai te ajudar E outra dica é uma bem fácil também Porque a galera tá trocando muita fruta Pela mamute Então, por exemplo Você tem uma leopardo Você consegue trocar pela mamute Você tem alguma dessas frutas aqui Você junta elas A dogue, assim A sombra Você troca pela mamute Por mais, né? Que eu acho que não compensaria Mas como a mamute é nova Então troca, mano Sei lá Vê o jeito que você quer Mas também dá pra trocar Pra ganhar fruta Troca por qualquer coisa Se você quer tanta fruta Você não vai ficar segurando uma leopardo Só porque vale mais em criação Se você quer fruta mamute E você não quer leopardo Troca pela mamute, cara É simples E essa é a próxima dica Agora vamos pra mais umas Agora uma dica bem legal Pra você conseguir a mamute Ou a fruta do som De outras maneiras que são Um pouco mais difíceis Mas dá pra fazer também É participar dos eventos Que te dão fruta Tipo o evento da ride dos piratas Que tem aqui no Cia3 Os ship rides Que são os navios Que aparecem no mar Tá bom? Aqueles três O grandão pode te dar uma fruta E uma delas pode vir Mamute ou fruta do som E até mesmo a fábrica Do Cia2 Entre outros Outros eventos Muitos eventos Que te dão, galera Fruta Participe de todos Eu tenho certeza Que você vai conseguir ela Mais cedo ou mais tarde Tem um jeito aqui no Cia2 também Só que esse jeito Eu já vou avisando Que é um jeito Bem chato Ele é jeito fácil Só que é um jeito Que eu não recomendo Só que como Pode ter várias pessoas Com pensamentos diferentes Eu vou recomendar aqui Pra quem quiser fazer E é aqui no Cia2 Simplesmente aqui no Cia2 Pra quem sabe Tem a fábrica Que pode ser reativada E recomendo fazer isso Em servidor privado também Tá? No público não Simplesmente você vai vir aqui Na fábrica, galera Deixa eu chegar mais perto aqui Vai dar um shift lock Tanto no PC ou no celular Vai aproximar Não pode ver a parede E vai entrar dentro da fábrica, tá? Vou tentar entrar aqui Pra vocês verem Reparem que ela tá realmente Fechada, galera Vou até dar um pulinho aqui, ó Na hora certa Eu vou entrar Fica só de olho Aí, galera Acabei de conseguir entrar Com o passo flash Pode reparar que ela tá fechada E por que era uma coisa ruim? Porque você pode derrotar ela Quando ela ativar Porque vai demorar, né? Acho que é uma hora e 45 minutos Me corrijam aí E quando ela ativar Escolha alguma espada Que não dê esse dash Assim, né? Deixa eu ver alguma espada Que não tem dash aqui Pra dar um exemplo Acho que a foice não tem dash, né? Mas tem várias outras Que não tem dash, tá? E deixa aqui atacando A FK também E quando a fábrica ativar Você derrota ela normal, né? Porque ela é bem de boa De derrotar Só que a parte ruim É que você vai aparecer No café, galera Depois que você derrotar ela Você aparece com a fruta na mão Só que vai ser no café Que é aqui, ó Beleza E é extremamente demorado, né? Porque quando você aparecer aqui também Você vai ficar Batendo aqui, ó Sem parar Então é por isso que é uma dica Que eu não gosto de dar Mas tem uma galera que gosta Porque quer fazer a fábrica Porque ainda não pegou Os itens da fábrica e tal Então é por isso Que eu também dou essa dica Agora a próxima dica Eu vou fazer ela aqui no CA1 Depois eu vou fazer um vídeo novo, né? Que é uma dica bem legal Inclusive essa dica, né? Antes da galera ver, né? Essa dica eu criei Há muito tempo, galera Só que eu fiz lá em Skype Quando o Blox Era da idade da pedra, né? Que a galera tem mania de falar Que nós copiamos os youtubers Mas não E o vídeo do youtuber Aipô Não quer dizer que ele criou, galera Tá bom? Eu criei há muito tempo mesmo Vou deixar até a foto Aparecendo aí pra vocês, tá? Que é a dica de trocar de servidor Em um lugar onde tem Bastante spawn de frutas Aí, por exemplo Aqui no CA1 Tem um spawn aqui Na prisão Esse é só um exemplo, tá? Você pode fazer em várias ilhas Como Skype Esse vídeo antigão Eu fiz em Skype A dica E aqui também Aí você pode ficar Trocando de servidor Em segundos, né? Até achar uma fruta, né? E essa fruta pode ser também A mamute a som, tá bom? É difícil? É Mas não é impossível Ou se você tiver paciência Você troca de servidor E olha em todos os pontos De spawn de frutas Pra ver se você tem A sorte de encontrar Isso aqui é funcional ainda, tá bom? É realmente funcional E por último A próxima dica É fazer isso aqui, galera Ó Me dá uma fruta, por favor Tem que ser a da mamute Tô brincando É muito difícil Mas quem sabe, né? Quem sabe Alguém de bom coração aí Dá uma boa fruta Pra você da mamute, tá? E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, já sabe Deixa o likezão Só pra dar uma fortalecida aí Se inscreve se gostar E visitando o meu perfil Tem muito vídeo do blog Deus abençoe vocês Deus é bom E até o próximo vídeo Valeu!